Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor faz maravilhas aos nossos olhos Reflexão para o Evangelho do quarto domingo da Páscoa de 2024 O brasileiro sempre tem explicações muito distintas para uma mesma realidade E isso tem a ver também com o sentido que se dá a determinadas expressões Por exemplo, quando falamos a palavra bom Podemos nos referir ao paladar e a certos pratos apresentados para as refeições Usamos também para qualificar uma peça de roupa que cai no gosto das pessoas É bom também um determinado objeto que se compra ou vende Bom é um professor, é um advogado, é um trabalhador braçal Bom é um pai, uma mãe e assim por diante Pois no Evangelho desse domingo Jesus se intitula o bom pastor Ora, quais sentidos podemos dar a esta expressão De acordo com a riqueza do nosso idioma Certamente podemos dizer que a expressão signifique Modelo de pastor Ideal de pastor Pessoa comprometida com a causa Sujeito que veste a camisa Aquele que não tem medo de enfrentar as adversidades da profissão E assim por diante Ora, o evangelista que põe na boca de Jesus A expressão ou as expressões Bom pastor e mercenário para os maus pastores Buscou o sentido da expressão O sentido desta palavra No profeta Ezequiel Que no seu tempo Havia feito uma chamada de atenção Aos líderes judaicos Dizendo Vocês foram maus pastores Não cuidaram do rebanho Deus mesmo vai retirar As responsabilidades que lhes havia confiado Deus mesmo vai assumir O cuidado do seu povo E agora Jesus se apresenta Exatamente como aquele Que veio para assumir o lugar Dos outros Que antes dele Não haviam vestido a camisa Quando se tratava de cuidar do rebanho E não somente de cuidar Do rebanho que estava seguro Jesus diz mais Eu conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Tenho ainda outras ovelhas Que não são deste rebanho Também a elas devo procurar Eu sou o bom pastor Como tarefa para a responsabilidade De cristãos Que cada um de nós quer ser Seguidor de Jesus Todos somos convidados A participar Da mesma missão de Jesus Que consiste em dar a vida Por suas ovelhas Em ir ao encontro daquelas Que estão perdidas E desgarradas Somos desafiados A ultrapassar as fronteiras do rebanho E independente Da situação de cada pessoa Trabalhar para que se forme Um só rebanho E um só pastor Para que isto aconteça Não devemos desperdiçar Nenhuma das pequenas oportunidades Para acolher Incluir E caminhar juntos Nada Nem ninguém Deve nos impedir Da tarefa De sinodalidade Isto é Caminhar juntos Como nos propõe O Papa Francisco E que nos abençoe O Deus da vida Aquele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém